Boa tarde, pessoal. Meu nome é Leandro Aulita, sou professor do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro e hoje vou mencionar para vocês, vou comentar um pouco sobre um trabalho que se chama Bipartite Post-Quantum Steering in Generalized Scenarios, que foi publicado recentemente no jornal Physical Review Letters. Esse trabalho foi desenvolvido em colaboração com a pesquisadora Anna Berenz Sainz, da Universidade de Gdansk, na Polônia, e os pesquisadores Matthew Holland, da Universidade de Londres, na Inglaterra, e Paul Scribship, da Universidade de Bristol, na Inglaterra também. Nesse trabalho estudamos teorias probabilísticas generalizadas. Isso significa teorias que eventualmente possam generalizar a mecânica quântica, mas que ainda satisfaçam alguns princípios da física que achamos que são muito bem estabelecidos e que não vão cair de jeito nenhum, como, por exemplo, a implicação da relatividade especial de que é impossível se comunicar a velocidade maior do que a velocidade da luz, comunicação supraluminal. Então, nesse trabalho estudamos steering pós-quântico. O steering é uma forma exótica de não localidade quântica. A não localidade quântica são tipos de correlações que você obtém fazendo medidas em estados emaranhados quânticos. E o steering é o tipo de correlações que você pode obter fazendo medidas em estados emaranhados, mas sendo que um dos experimentadores mede com um aparelho de medida confiável e bem caracterizado, e o outro não, com um aparelho de medida tipo caixa preta, totalmente não caracterizado e não confiável. Esse tipo de correlações que você obtém se chama steering, e se acreditava até agora que não era possível ter steering pós-quântico nesse tipo de cenário simples bipartite, com só dois experimentadores fazendo medidas. O que a gente prova é que não é o caso. É possível sim ter steering pós-quântico mesmo nesse cenário simples. A gente introduz para isso uma pequena modificação no cenário, permitindo comunicação clássica entre os usuários, mas continua sendo um cenário bipartite de steering, e isso que é interessante. Esse é um resultado que obviamente é interessante do ponto de vista fundamental, mas também pode ter aplicações, porque esse tipo de correlações de steering é um dos candidatos a implementações tecnológicas de distribuição de chave quântica ou códigos criptográficos. Muito obrigado, até a próxima.